Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Nesse sábado 29 de outubro, a loja Tetém está comemorando 40 anos e a quadra em frente à loja, na rua Flores da Cunha, foi fechada para a festa. No local, brinquedos infláveis e outros tomaram conta da rua para a criançada, que está convidada a participar e se divertir. Estamos comemorando 40 anos, então a gente está organizando uma festa. Nosso povo, nosso povo, tem uma diversão, então a gente convida todos, se quiserem participar, trazer suas crianças para brincar na nossa pracinha dos brinquedos que nós temos. Todos estão convidados, temos um bolo também, vale a manhã e a parte da tarde. Todos estão convidados para comparecer à nossa festa hoje. Música 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 Música